Bem-vindos a parte 2 de Castlevania Out of Sorrow, aqui no Joystick Suicida, e continuamos aqui no Castle Corridor, matando mais zumbis e mais esqueletos. Esqueleto Warriors... Deixa eu colocar um pouco mais perto aqui o meu celular, né? Ah, consegui a base large. Ela é uma faquinha muito curta, só que ainda dá muito dano. Olha isso, velho! Agora matam os zumbis em um golpe só. E também os esqueletos. Porque, né? Tipo, quando essa negócio dropa, você tem que equipar na hora. Caceta, caceta. Eles estão morrendo porque eu sou idiota, né? Eu tenho potions, só que eu não estou usando elas porque eu sou muito confiante nas minhas habilidades, né? Depois que morrem, não serve o porquê, né? Aí, olha, tá vendo? Ai, cara, como... Eu fico me assistindo jogando, fico pensando, cara, como eu estava esperançoso comigo mesmo, hein? Tipo... Tá vendo isso? Eu estou com 50 de HP, eu nem... Olha, tá vendo? 14 de HP. Cadê as potions? Ah, não. Acho que tem um save point aí, né? Mesmo assim, isso é muito arriscado. Ah, cutscene. Ah, olá. Olá, você é humano, não é? Relaxa, meu nome é Graham. Vamos dizer que eu sou um missionário. Eu dirijo filmes muito legais, sabe? Eu sou Soma, Soma Cruz. Você estava na... Um tempo antes estava? Como você chegou aqui? Eu sei lá, mano. Eu... Entendo. Pode ser uma pergunta? Claro, eu não ligo. Por que o último filme foi uma merda? Desculpa, eu não sei porque eu pensei em fazer ele ser um diretor de filme. Sei lá, ele tem uma cara de diretor de filme. Enfim, é, eles estão falando agora que o castelo do Drácula existe na Europa, só que existe um outro castelo que é onde eles estão agora, que é o castelo, sabe? O Castelvania, no caso, né? É o castelo vivo, que tipo, tá cheio de coisa ruim dentro, né? E que constantemente muda de aparência, que nem o Alucard falou em Sinfro of the Night. Esse castelo é uma criatura do caos. Aí, ó. O Drácula foi ressuscitado? Não, o Drácula morreu em 99. Você sabe que dá pra ressuscitir em 99, não é? É, porque nesse jogo, tipo... Na história de Castelvania, no ano de 1999, o Drácula morreu de vez, né? Tipo, ele morreu e não voltou mais. E o castelo foi instalado no eclipse. Mas, tipo, tem alguma coisa a mais nessa história. Aí, ó. No ano de 1985, o novo mestre vai vir pro castelo e ele vai tomar todos os poderes do Drácula. Sim. Chegou essa hora, né? Estamos no ano de 1985, no jogo. Então, sabe? É a hora do Drácula aparecer de novo, pelo que parece, né? Nossa, eu nunca vi como ele andava estranho. Tipo, olha como o Soma anda, todo bonito, né? Todo pomposo. Aí você vê o Graham andando e fica tipo, caralho, velho. Por que ele tá andando desse jeito? Ah, agora você usou o poncho, né? Ficou com medinho. Pior que eu acho que tinha um save point perto. Podia ter colocado aquela potion. Enfim. Ah, é. Também tem só os zumbis, né? Depois eu digo por que tem eles aí, né? Enfim. Ah, tudo bem. A gente já conseguiu outra potion. Eu podia ter quatro potions, na verdade. Mas eu fui idiota e gastei uma sem usar um save point, né? Fazer o quê? Enfim, né? Enfim. Ahn... O que que tem esse lá no Gomeso? Não lembro direito. Ah, mais água. Falando um pouquinho em relação a esse jogo, né? Em relação a gráficos e tudo. Ele é muito bonito, na verdade. Tipo, olha como o Soma anda. Todo bonito, todo tipo... Olha pra mim, velho. Eu sou bem animado, sabe? Eu tenho mais animação do que, sei lá... As lutas de Zenki. Lembrando, eu não sou hater de Zenki, tá bom? Só acho que o anime foi mais ou menos. Mas, enfim. É tipo... É um jogo bem animado, bem bonito. A textura também é boa. Porque, né? Esse jogo foi... Castelvani foi feito lá pelo finalzinho do Game Boy Advance, se não me engano. Foi o terceiro Castelvani do console, né? Portátil, no caso. E, sabe? Acho que eles estavam tipo... Não, mano. Agora a gente entende o Game Boy. A gente pode fazer o que a gente quiser com ele. Às vezes eu vou parar no Gameplay pra poder, tipo, atacar uma parede. E... Não é porque eu olhei parede, tá bom? Mas é porque eu fico pensando... Não, cara. Deve ter alguma coisa aqui. Deve ter uma parede quebrável que eu não vi antes, sabe? Ah, tá vendo? Um save point. É... É... Enfim. É. Eu ia falar então, mas eu falei enfim... Enfim. Agora vamos pra próxima área do jogo, né? The Chapel. Aliás, por algum motivo, essas partes... Essas partes do chão que são tipo pretas, né? Tem esses pontos no meu emulador. Eu não sei porquê. Eu não lembro se era assim no jogo original também. Só que... Acho que não era, não. Sendo sincero. E essa música também é muito boa. Tcharam! Oh, meu Deus. Muito bom, eu... Matando Maxi Armour pra depois voltar e deixar ele vivo de novo. Ah, se bem que isso daí dá uma experiência, né? Então, você sabe. Porque eu esqueci de falar isso antes, na verdade. Só que esse jogo funciona como um RPG também, né? Então, quando você mata inimigos, você consegue experiência. E quando você ganha um certo nível de experiência, você consegue um nível extra. Sabe, né? Quando você ganha um nível extra, você aumenta seu HP, aumenta sua força, aumenta sua defesa. É bom você ganhar mais nível e tudo pra poder conseguir ficar mais forte. Só que nesse jogo, eu nunca parei pra poder fazer grind, eu acho, né? Eu só parei pra fazer grind de, tipo, almas em algumas horas, né? Quando eu era mais novo, eu vivia fazendo grind nesse jogo pra poder ficar mais forte, né? Me sentir mais confiante. Aí, tá vendo? Eu tava causando 23 de dano no bicho. E quando eu ganhei um level up, agora eu causei, tipo, 24. Não é uma grande mudança, mas é uma coisa essa, né? Oh, caceta. Ah, tudo bem. Espara de bambu. Eu não usei ela... Eu não vou usar ela ainda por causa que ela é mais fraca do que a Baselard. Meu Deus do céu, como eu tava sendo idiota nessa hora. Por que que eu não saí de perto dos bichos e estava me machucando? Aí, ó, tá vendo? A espara de bambu é mais fraca do que a Baselard, mas tudo bem, né? Tá dando muito barulho lá fora. Não sei por que, viu? Mas... Tomara que isso não pegue no áudio. Eita, caceta. Então, é... Esses inimigos aí são os Giant Ghosts. Eles têm um visual muito maneiro, pra falar a verdade, pra um jogo de Game Boy, né? Ei, caceta. É, tem horas que eu acabo errando uns pulos, né? Se bem que isso é um Castlevania e Metroidvania. Se fosse um Classicvania, eu já teria morrido nessa hora. E esse jogo também não tem Fall Damage, mas ainda bem. Eu não vou mentir, não. Eu tava meio confiante demais nesse Let's Play, viu? Aí, ó, save point. Tipo, ok, tinha um save point por perto. Mas, pô, eu podia ter curado um pouquinho, né? Agora, acho que eu vou explorar um pouquinho mais a Chapel. É... Essas partes aí, quando você não tem Double Jump, são meio chatinhas, eu não sei se era. Eu não vou botar ali isso. Então, pessoal, esse jogo vai ter uma loja depois, né? E, tipo, é bom você pegar todo o dinheiro que você conseguir, por causa que a loja é muito útil. Aí, as Durgas. Durgas são esses... Elas são indigas meio chatas, pra falar a verdade, né? Mas, tipo... Elas vão pra uma boa alma. Então, é bom você atacar elas pra conseguir essa alma depois, né? Não... Ah, tudo bem. Rapier. Ela é mais fraca ainda do que a Base Lord, só que é uma espada, tipo, diferente, né? Tipo, ela não é uma espada curta, que nem a Short Sword. Ela é uma espada que tem um tipo de ataque diferente, basicamente, né? Eu não vou enfrentar... Não vou conseguir enfrentar o chefe nessa parte. Mas, tudo bem. Então, pessoal, o vídeo já está acabando aí, de novo, né? Foi um vídeo meio curto dessa vez, por causa que eu resolvi parar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu gostei. E é isso aí, Gabriel. Falou, e até mais!